Seguinte rapaziada, você tá com o erro DX11 no seu valorante? Então fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te ajudar a estar resolvendo isso aí. O primeiro ponto muito importante, e eu preciso que você tenha essa resposta para o tutorial, ele dá certo, é saber se a sua placa de vídeo, ela suporta o DX11, tá? Se ela não é muito antiga. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu explico como que você faz para estar descobrindo isso. Então, é se baseando que a sua placa de vídeo, ela suporta o DX11, você seguindo aqui o passo a passo que eu vou ensinar no vídeo, eu espero de verdade que você consiga estar resolvendo este erro. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no explorador de arquivos, este computador, disco local C, o Windows, e vamos procurar uma pasta específica, que é essa aqui, ó, sysuo64. Logo depois de estar acessando, vamos ter que procurar um arquivo específico. E agora eu peço que você preste atenção, para que você não venha estar se enganando e excluir, por exemplo, o arquivo errado, tá? Que é esse aqui, ó, d3dx9 underline 43.dll. Tem que ser este arquivo aqui, tá bom? Vai estar dando um delete nele. E aí você me pergunta, Simon, se eu excluir este arquivo, vai estar dando algum erro no meu computador? Não, rapaziada, não vai estar dando erro nenhum. Pode ficar tranquilo. Depois de estar excluindo este arquivo, tá? Você vai acessar a descrição do vídeo, na realidade o comentário fixado aí do vídeo, porque eu vou deixar o link da atualização do DirectX, tá? E é da Microsoft, então não tem perigo nenhum. Você pode estar entrando aqui, colocar Português Brasil e baixar, que automaticamente, ó, ele já vai estar iniciando o download. Já coloquei o arquivo na área de trabalho. Clicar com o botão direito, executar como administrador. Bem-vindo à instalação do DirectX, aceita o contrato, avançar, desmarque essa caixinha, porque não tem nada a ver com o vídeo, tá? Então você pode estar desmarcando e avançar. Instalação concluída. É muito rápido e muito simples. Pode fechar, excluir este arquivo. E agora inicie aí o seu valorante e faça o teste, que eu espero de verdade que você consiga estar resolvendo. Outra coisa importante também, recomendo que você reinicie o seu Vanguard antes de iniciar, né? Exite Vanguard, ele vai pedir pra você também reiniciar o computador a próxima vez que entrar. E aí sim, vai dar tudo certo e você vai conseguir estar resolvendo isso aí. Então agora sim, é, nós estamos juntos. E falou! E aí Eu vou fly Away, away, away Yeah, eu vou fly